Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Geralmente temos o hábito de fechar as janelas quando chove. Isso é uma verdade. Você não vai querer que molha e acabe molhando seus móveis, as cortinas ou coisas assim. Geralmente choveu, você vai lá, fecha as janelas. Mas a gente precisa refletir uma coisa. É um erro até que muitos de nós cometemos. Quando chove, numa hora que não esteja frio, por exemplo, podemos abrir as janelas por pelo menos alguns minutos. Deixa o ar úmido entrar. A chuva traz um efeito oxigenante para dentro de casa. Por isso, ele purifica o ar. Aquele cheirinho de chuva que devemos deixar entrar na nossa casa é essencial para a nossa vida. Quando chove, cheira a ozônio. E essas partículas limpam o ar. Todos nós sentimos aquele cheirinho pouco antes de começar a tempestade. Ou não é? Aquele cheirinho de terra molhada. Um ar assim mais gostoso. Você respira. Parece que limpa os pulmões. É um cheiro metálico muito característico. E então, dizemos assim, é, vai chover. O cheiro especial antes da tempestade vem do ozônio. E essa molécula está sempre presente na atmosfera. Mas a sua concentração em áreas baixas aumenta em dias de tempestade, dias de chuva. Isso acontece porque os raios favorecem a sua formação. Trocando em miúdos, quando chove, sempre é benéfico para a nossa vida. Não só para a nossa vida, mas para a vida de todo o planeta. A vida se renova. As energias se renovam. A chuva é um elemento purificador. Ela tira qualquer mal que existe ao nosso redor. Como nós sabemos, somos feitos de energia. E essa energia precisa ser renovada muitas vezes. Quando chove e você abre pelo menos um pouco as janelas e deixa o oxigênio fluir, aquelas velhas energias pesadas saem. E as novas energias entram com a chuva. Então, em dias, como nesse final de semana, como hoje, abra um pouco as janelas. Deixe esse ar purificador entrar. Deixe a vida se renovar. Deixe se renovar. As suas energias. Para uma semana abençoada e cheia de vitalidade. Porque nós merecemos que assim seja. Abra as janelas quando chove. Abra as janelas também do seu coração. E aí E aí E aí E aí